Eu tô sofrendo Com saudade Do seu beijo Seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Como eu queria agora Tá tirando a sua roupa Quem vê stories não vê coração Quem vê finge não vê sentimento Essa história de voltar pro cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Como eu queria agora Tá tirando a sua roupa Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Como eu queria agora Tá tirando a sua roupa Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Ah, 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 ah Deus é sensual, né? Te encontrei e te beijei por um segundo E de uma hora pra outra você bagunçou meu mundo Mas tive que deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular, prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu, você desapareceu Estou com tanta saudade, é muita crueldade Eu acabara assim Que destino covarde deu você de presente Depois te tomou de mim Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Tô com tanta saudade, é muita crueldade Eu acabara assim Que destino covarde eu vou ser de presente E depois que depois se tomou de mim Oh, Nara Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara Oh, Nara Desgraçado Pra que elogiar o seu cabelo Pra que elogiar seu corpo inteiro Pra que querer provar do seu doce banjo Pra que alimentar esse meu desejo Pra que querer provar do seu doce banjo Pra que querer provar do seu doce banjo Isso são coisas esquisitas Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Essa não tá certo não, essa cancela a tua Pra que elogiar o seu cabelo Pra que elogiar seu corpo inteiro Pra que Pra que querer provar do seu doce beijo Pra que alimentar esse meu desejo Pra que Pra que Pra que Pra que mandar o que é com as flores mais bonitas Se pra você isso são coisas esquisitas Pra que Pra quem Embora meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir 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 Pra você saber que era mulher de sorte Se você não quer me ouvir Se você preferiu morar Se você não quer me ouvir 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 Pensa que é obra de arte Se você não quer me ouvir Se você não quer me ouvir Eu acreditei Se você não quer me ouvir 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 Já tem três meses que a gente tá terminado sem nenhum contato Já deu tempo de arrumar o que tava bagunçado, eu tô renovado Mas tem um caso antigo que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte e essa pessoa um dia me jurou amar até a morte E viver só de nós, se prepara com o que eu vou falar, com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrepento, todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a moiva com quem vou casar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrepento, todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrepento, todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a moiva com quem vou casar O convite é pra ser a moiva com quem vou casar Essa é linda, né parceiro? Desce repertório novo aqui só pra galera curtir, vambora Se eu conhecesse a palma da minha mão, tanto que eu te conheço Bebe e tá deitada com a TV ligada, olhando o celular Só pra te louvar, sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar a decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo o Pablo Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo o José pra cima agora comigo, vem Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Tá molhando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo o Pablo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo o Pablo? Você pra cima, vai Deixa de calor Deixa de calor Postando foto do drink na mesa Com merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Mas fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Isso a globo não tá mostrando Eu quero ver ter coragem de postar Eu quero ver ter coragem de postar Mas fora do story, tá sofrendo Mas não engana o seu coração Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá sofrendo Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá sofrendo Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Quer reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimento Eu não Coração pra erros Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada A porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse O preço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só Só Pela Os argumentos Os argumentos que tem sentimento O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só Só Pela Pela Luneta Ou fugia Ou me entregaria Mas Coração não sabe o que Faz É que eu mudei de planeta É que eu mudei de planeta Sou Sou seu misterioso Favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel se eu estiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera Sou seu mentiroso Favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel se eu estiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu traidor Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor Falar de traidor Falar de traidor Se não existe amor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera É relação que não prospera Só pra constar eu perguntei se era sério Que você queria de fato um término Você bateu o pé no chão E me expulsou da sua porta Frases importantes Feirem disposta E eu Calado tava Calado fiquei Nunca fui prioridade Essa é a verdade Eu cem por cento E você nem metade Ir embora Foi o melhor pra mim Não dá mais Tô em outra Não quero mais Meu nome em sua boca Nunca 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 mais Não dá mais Não me liga Sei não tem mais Espaço em minha vida Nunca 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 Fui prioridade Fui prioridade Essa é a verdade Eu cem por cento E você nem metade Ir embora Foi o melhor pra mim Foi o melhor pra mim Foi o melhor pra mim Não dá mais Tô em outra Não quero mais Eu não me enrolai Meu nome em sua boca Nunca 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 Mais Não dá mais, não me liga Sei no demais, espace minha vida Nunca, nunca, nunca mais Essa machuca, meu amigo Melhor eu rir, tudo bem, vai ser melhor só Se tiver que ser assim, é que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, já que demorei Pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de povo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu Mesmo do seu lado, mesmo do que Mesmo do seu lado, eu me sinto tão sozinho Melhor o final, melhor o final Melhor assim, assim, melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Não era só comigo que você ficava Meu coração, meu coração Meu coração, ele não deixa, não A gente se perdeu A gente se perdeu A gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu E agora a gente se perdeu E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor pra mim Quanto tempo faz Mais da última vez O Motel Afrodite Perdeu um Casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano Vinte e três Pernoite depois Do café amor Mais uma vez E da saudade E da saudade Daquela hidro 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 Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje A moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje No celular Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou 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 E ainda terminou Na boca Na boca de outro Fazendo o que Comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele Na primeira vez Comigo Só rolou Depois de um mês Em cima da hora Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá Que alguma coisa tem Se desmarcou Comigo Ela marcou Com quem E pra fechar a noite Com chave de choro E ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que Comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele Na primeira vez E pra fechar a noite Com chave de choro E ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que Comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele Na primeira vez Comigo Só rolou Depois de um mês Comigo 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 Depois de um mês Aí fica difícil Eita, coração Luís Depois do mês Uma noite de lua cheia Quase imprescindível A serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro, amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem O seu jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações Te tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir Você me faz sorrir do mundo E das dificuldades É o meu porto mais seguro É por amor É por amor Que os corações Que os corações Se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando o amor é seu companheiro e amigo É verdade É total E os corações se tornam tão indivisíveis Que os corações se tornam tão indivisíveis Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor Se via com o coração fechado Vendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei Me entreguei de novo Mas a quem diria Meu amor Esse sentimento Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo Para criar Te faz um favor Melhor eu sumir Fui Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Não sei se por carência Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Que pena 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 só eu senti amor Se inscreva no canal 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 E aí